Fala galera, beleza? Aqui é Binho, vivendo a vida Para mais um vlog Eu vim aqui na Pituba Ali na outra rua Ali na avenida Manoel Dias Aproveitei aqui Pra fazer um vídeo pra vocês Beleza? Pela orla Pra mandar uma volta Passei tranquilo aqui Vocês podem ver Uma bicicletária aqui Pra você alugar sua bike E dar uma volta E aqui à esquerda O Marzão Agora são 7 horas da manhã Olha que maravilha Vamos dar uma volta O pessoal tá malhando ali Fazendo sua atividade logo de manhã Francês Que tá livre Uma barraquinha com água de coco Pessoal malhando aí Lá vai ali na frente A gente tem O Largo das Baianas O Pracinho aqui Aqui nessa redondeza Também tem um restaurante Muito famoso Que é o Kimuqueca Pra ver pelo lado de cara Da pista Pra vocês terem uma noção Como a gente tá aqui A gente sai aproveitando Vai filmando De tudo um pouco Um parquinho aí Para as crianças Uma mão seguindo Bem bonito isso aqui E aí pessoal Vamos ver como é que tá O bairro da Pituba É um bairro muito É um bairro nobre Confesso a vocês Que eu não Não exploro muito aqui Não sei de freqüência Que tá muito esse local Daqui né Mas Sempre que posso Eu dou uma volta Até pra aprender Vamos ver ali O Largo das Baianas Aqui a noite Deve ser bem Movimentado Aí a Baiana Feita com Com azulejos Bem interessante Parabéns de quem é Esse artista aqui E aí Baiana Azulejos Da paz Belborba Ali o reflexo Tava um pouco escuro Espero que vocês tenham Dado pra ver aí Legal Vamos ali na frente Pra ver como é que tá Ali na frente Tem até umas esculturas Ali também Vamos ver o que é que tem Desse lado Aqui tem um barzinho Tudo fechado ainda Qualver Por pessoa Dez reais Até a promoção Vamos chegar ali na frente Você que não é inscrito Se inscreve no canal Deixa seus comentários Se você gosta desse tipo Se você gosta desse tipo de vídeo É um vídeo descontraído A gente vai estar mostrando Aqui o dia a dia Tem gente que tá fora Relembra Então isso é bom Tem gente que já saiu daqui Da Bahia Mais de 20 anos Ele quer saber como é que tá Aí a gente vai mostrando Tem até vontade de cair na água Pra dar um mergulho Mas vou me controlar Vou me controlar Tem essa parte Vamos ver como é que tá aqui Aqui a passagem dos prédios Um pouquinho Que provável aí Que tem As barraquinhas Que é pra guardar as cadeiras A mesa O pessoal já tá arrumando Ele tem até um Tá um banheiro aqui Vamos chegar ali Naquela parte Vamos descer aqui Botar o pé na areia Tem uma ideia Como é ali também Dentro aqui Ficou uma cor muito bonita Tá por favor a gente já saiu dali da beira-mar né voltamos aqui por passeio e vamos seguindo aqui por cima e aqui de noite eu não sei como é que fica essa parte né mas pra caminhar daquela corridinha passear de bike o tempo tá fechando pessoal esses dias aqui em salvador tá chovendo muito um cachorrinho ali é uma ruazinha muito bonito dá acesso aos condomínios até uma placa ali de ventes aqui mais na frente já já não tem tantas pedras ali na praia ali ó e aí deixa nos seus comentários aqui se você conhece essa parte você já frequentou aqui eu tô perdido tô perdido mas é isso aí galera chegar até ali na frente como eu falei eu tô esperando pra pegar o resultado ali na clínica enquanto isso a gente vai filmando né a qualquer hora é hora o pessoal ali já arrumou ali a parte da areia tá fazendo a funcional tá fazendo a funcional tá fazendo a funcional aí pra fazer sua aula enquanto isso a gente vai aqui filmando né apreciando o mar ali na frente já tem uma quadra olha o pessoal ali também que tava malhando né o pessoal já acabou pelo jeito já tá todo mundo sentado inclusive essa semana eu vou até correr também ó Juvenal e aí